Bom dia a todos conectados no Encontro com Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Salmo 75 A Ti, ó Deus, glorificamos. A Ti damos louvor, pois o Teu nome está perto. As Tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse eu aos loucos, não enlouqueças, e aos ímpios, não levanteis a fronte, não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis, conservis dura. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é o Juiz. Há um abate e outro exalta, porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, e está cheio de mistura, e dá a beber ele. Mas as escórias dele e todos os ímpios da terra as sorverão e beberão. E eu o declararei para sempre, cantarei louvores a Deus de Jacó, e quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Glória a Ti, Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Ti, Senhor Jesus Cristo.